Legendas por TIAGO ANDERSON Parabéns aí Kai, já entrei em contato com você pelo Facebook e você tem 10 dias para me responder. Do contrário, outro sorteio será feito para definir outro ganhador. No mais, muitas novidades estão rolando. Primeiro, as 3 evoluções finais dos iniciais realmente se confirmaram pela Corocoro, Chestnut, Delphox e Greninja. Também na Corocoro, outras Mega Evoluções foram reveladas. Mega Tyranitar e Mega Aggron. Seguindo também de Mega Kengaskan e Mega Gengar. Na outra página, podemos ver a evolução de vários pokémons, como Screlpy e a pré-evolução do Noivern. Também foi revelado a Mega Evolução de vários pokémons. Lembrando que ainda não existe uma lista oficial da quantidade de pokémons que vão chegar à Mega Evolução. Porém, foram revelados... Mega Pincer, Mega Banette, Mega Medicham, Mega Heracross, Mega Alakazam, Mega Haldon, que é exclusivo do X, Mega Money Trick, que é exclusivo do Y e Mega Aerodáctilo. Também quero lembrar que amanhã começa a série de pokémon Y aqui no canal. Sem falar que se você não ganhou o sorteio, não tem problema. Não foi o primeiro, nem o último a ser realizado aqui. Então, aguardem. Fiquem ligados para mais novidades aqui no canal do Camaleão. Um abraço amigos e fui! Fiquem ligados para mais novos vídeos.